E aí gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Programa Guest com Gustavo Godoy está no ar, sabador aqui na nossa TV Tarobá. Hoje, um pouquinho mais cedo, por conta da nossa Fórmula 1, aqui na Band, na nossa TV Tarobá, mas o Programa Guest está no ar com muitas atrações e claro, o Programa Guest, você já sabe, faz a cobertura dos melhores eventos de Londrina e região, além de dicas de moda, gastronomia, entrevista com muita gente bonita e personalidades. E o Programa Guest só está começando, quer saber que tem um programa? Dá só uma olhada. Você vai acompanhar a cobertura de inauguração da François Barbearia na Avenida São João, aqui em Londrina. No Papo Reto, a minha convidada é a ex-jogadora de futebol e youtuber Letícia Esteves, que conta tudo sobre a sua carreira e vida pessoal. Em Londrina ganha um novo espaço de eventos, o Felicitar Buffet, e você vai acompanhar todo o diferencial do local aqui no Guest. E a Farmácia São João abre mais uma unidade aqui em Londrina, agora no bairro Santiago. E tem as dicas do Dr. Pedro Cavallari Jr. sobre cuidados para os cabelos. E você acompanha agora aqui no Guest a cobertura de lançamento do mais novo espaço de eventos aqui em Londrina, o Felicitar Buffet, que é o que você acompanha agora. E ao meu lado estão os anfitriões dessa noite tão especial. Eu falo especial porque Felicitar Buffet é uma empresa familiar. Nessas paredes aqui, como o nosso cerimonialista falou, que foi muito bem, muito bem falado, tem muito amor, tem muita história. Eu queria que a Jana e o Ronald contassem essa história para a gente antes da gente falar do diferencial do Felicitar Buffet. Sejam muito bem-vindos ao Programa Guest, ao Grupo Tarobá de Comunicação. Parabéns pelo espaço que Londrina precisava e muito sucesso para vocês. Obrigada, eu agradeço. Então, a história do Felicitar, na verdade, de onde veio esse nome? É o oposto do que nós vivenciamos, eu acho, porque nós começamos essa obra em 2008. Então, foram anos de dedicação, digo mais, do meu pai e da minha mãe para levantar tudo isso. E era um sonho que eles queriam ter um espaço desse, né? E foi assim, muito sofrimento, muito trabalho, muita coisa que deu errada nesse meio tempo. E aí eu falei assim, não, gente, depois que passou tudo isso, agora a gente está abrindo as portas e vem a parte da felicidade. Então, felicitar, porque nós precisamos passar dessa fase. E assim, a gente está muito feliz de estar apresentando esse espaço aos londrinenses. Estava precisando de mais lugar, né? Porque assim, Londrina é uma cidade muito festiva, tanto para casamento quanto para formaturas e tudo mais. Nós temos muitas universidades na nossa cidade que precisam, né? Eu acho legal falar um pouco da estrutura. Eu sei que o número de convidados para a sua festa, você que vai fazer uma festa, é um número ideal também. Vamos falar dessa parte técnica agora do buffet? Vamos. Hoje a gente oferece um diferencial que poucos têm, que as mamães levam muito em consideração, que é o nosso berçário. Então, nós temos um espaço separado dos sanitários, que é com chuveirinho, com trocador, com poltrona de amamentação, com bercinho. Para as bandas e DJs, a gente tem um algo a mais, um camarim, um banheiro separado só para eles. DJ Júnior Franco, um espaço novo como esse em Londrina, faz toda a diferença, né? Que uma cidade que é uma cidade tão pujante em relação a eventos, é importante esse novo espaço, né, Júnior? Demais. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui na inauguração. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao espaço, você que veio, conheceu. Um espaço muito bacana, muito aconchegante, foi construído pela família já há muitos anos. Graças a Deus, eles estão sendo muito abençoados hoje de estar realizando esse sonho. E Londrina merecia mais uma opção, um espaço muito bacana, aconchegante para as mamães, para os formandos, para quem está fazendo aniversário. Todo mundo que quiser fazer festa, está sempre muito bem-vindo aqui. O espaço está muito bem arrumado, está lindo. A gente sente o amor que os donos, os proprietários, os idealizadores têm. E dá para perceber que é o resultado de sonho, de muito trabalho. Eles estão de parabéns. Um espaço que realmente vem para agregar para o setor de eventos, de festas em Londrina. Estou muito feliz de estar aqui. Cláudia, o que você achou desse novo espaço? Eu achei fantástico. A Janaína e o Ronald são super anfitriões. Nós estamos aí vivendo um momento em que todos os eventos voltaram, ainda bem. E nós estamos precisando de muitos espaços para novos eventos. A gente trabalha muito com o mercado corporativo, faz muitos eventos corporativos para as empresas, lançamentos, enfim. E esse também é um espaço, além de festas, é um espaço também muito adaptável para os eventos corporativos. Nós temos aí estacionamento grande para várias pessoas, salas disponíveis. Então, é possível a gente fazer grandes eventos. Inclusive, a gente vai fazer muitos eventos aqui de network, que são eventos que acontecem no período da manhã. E que a gente pode entrelaçar vários empresários de várias especialidades e criar negócios, como as rodadas de negócios. Parabéns para vocês, Ronald, parabéns Jana, parabéns para os seus pais que estavam aqui, que foram os idealizadores, né? Que colocou no seu colo, colo de vocês, ó, cuida, é de vocês. Muito sucesso para vocês, conto sempre com o grupo Tarobá de Comunicação, com o Guest, quero cobrir muita festa aqui ainda, viu? Nós é que agradecemos, estamos de portas abertas, quero te receber muito aqui ainda para vários eventos. Ronald, sucesso para vocês, viu? Muito obrigado, obrigado pela presença de vocês aqui na nossa festa e venham curtir e felicitar. Papo reto, oferecimento, rei da rua, hamburgueria. Está no ar o nosso Papo reto, olha só quem é minha convidada de hoje. Eu estava esperando essa entrevista há muito tempo, deu certo, porque ela não para aqui em Londrina, é uma loucura a agenda dela. Está gravando com os grandes, tem mais de um milhão, está passando um milhão e meio já, lógico, daqui a uns dias, né? Está passando no canal dela no YouTube, ela é ex-atleta, ex-jogadora de futebol aqui de Londrina, começou com seis anos de idade. Ela vai contar essa história para a gente e hoje trabalha com internet, faz um sucesso danado e você acompanha sempre aqui, ó. Você está aqui comigo, a Letícia Esteves, estou aqui com o Instagram dela aberto. E a gente vai fazer as perguntas que vocês mandaram, porque o nosso quadro é Papo reto, viu, Lê? O pessoal de casa mandou nas nossas redes sociais algumas perguntinhas lá para você responder. Papo 1, direto. Seja bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer, sempre te acompanhei, faz um tempo, já falo, quando ele vai me chamar, será? E é uma honra estar aqui, estar com uma pessoa que faz super sucesso também, né, em Londrina. E vamos conversar, eu amo essa interação que tem a nós e o público. É um bate-papo, aquele bate-papo, bate-papo como a gente está aqui num pub, ó, aqui em casa, aqui no prédio, no condomínio. Falei, vem aqui em casa, é minha convidada, porque na verdade vai ser a entrevista mais gostosa da sua vida. Você vai entender por que daqui a pouco. É tão ansiosa, amo. É gostosa, coisa boa. Você já acompanha o quadro, você já até sabe, né? Lê, vamos falar do começo, para depois a gente ir para o papo reto? Falar do comecinho, que eu já dei uma resumida aí, mas eu quero que você comente para o pessoal de casa. Como que você começou no esporte? No esporte? Meu pai jogava bola no Londrina e aí eu brincava. Ah, vamos brincar na rua, não sei o que. Minha mãe me chamou e falou, vem aqui, que vou te levar numa escolinha para ver se você para com isso. Falei, vamos. Fui, me apaixonei perdidamente assim pelo futebol e eu fui a primeira menina do Paraná a jogar um campeonato masculino. E aí eu fiquei dos meus 6 aos meus 13 anos jogando com o menino e assim, foi uma loucura que eu tive que pedir autorização para 1999 atletas para eu poder jogar. Me liberaram, sempre fui muito apaixonada e com 14 anos falaram, ó, hora de achar um time feminino. Achei o de Londrina, que eu fiquei com a Jane Borinha aqui da Unopar e aí eu fiquei até meus 22 anos jogando profissional. E você tem quantos anos? 26. Pouco tempo agora e daí foi para a internet, como foi parar na internet? Loucura, né? A internet é loucura. A gente, eu recebi uma ligação no Juninho, o Júnior Manela, que é do Vosso Canal, falou, Lê, quer gravar o Menina vs Meninos no YouTube que nunca teve? Eu falei, vamos gravar. A gente foi, o vídeo assim, estourou na internet, porque o meu time era muito bom. E aí a gente manteve contato, eu tietei, ó, tira uma foto comigo, não sei o que. Aí eu tietei ele e depois de 15 dias, meu, grava um vídeo só você comigo? E foi dando super bom, super bom. E eu, só que eu estudava, eu jogava e comecei a gravar. Então, assim, eu não tinha muito tempo e ele chamou, depois passou um ano e falou, vou te contratar, vem gravar, vem gravar para o YouTube. O canal já era muito grande, né? Era, acho que, o segundo da América. Então, acho que 5 milhões e meio de inscritos. E aí eu tive que abandonar tudo. Eu abandonei o futsal, porque eu não conseguia conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Abandonei o estudo, nunca gostei muito disso, tá? Então, para mim, foi tranquilo e eu entrei no YouTube. Com quem que você grava atualmente? Eu gravo com o Júlio Cossielo, que, né, ele é um... Sensacional. Conhece? Ô, louco, demais. Aliás, ó, um beijo para você. Quando tu traz ele para Londrina, traz ele para o programa. Ele vai vir, hein? Está combinado, hein? Então, ele vai vir gravar aqui um vídeo pro Reversão, que é o nosso canal no YouTube. E a gente pode convidar dele vir nesse quadro. Vamos lá, aí eu vou cobrir os bastidores lá de vocês. Sou fã demais desse menino do bem, né? Do menino do bem. E, assim, eu falo que ele é um anjo da minha vida, de verdade, assim. Ele me salvou de uma coisa muito ruim que eu estava passando. Então, assim, hoje eu tenho esse canal com ele. Sou muito próxima também do Igão e do Mítico, né? Que são do Podpá hoje. Tá, tá. Sou muito amiga. Então, Fred, do Desimpedidos. Então, hoje eu estou no meio dos gigantes. Hoje você está aqui em Londrina, está casada. Casada, é. Com aquela lindeza. Você conhece. Conheço há muito tempo. É, estou morando junto. Casada, ela não aceitou ainda. Aceitou ainda. Mas estou em busca disso. Quanto tempo junto? A gente junta, a gente já está há mais de dois anos. Agora, namorando, vai fazer um ano agora. Quando eu falei que é a entrevista mais gostosa da sua vida, é porque está aqui, ó. Você já conhece o Buzi? Gente, calma, gente. É o melhor doce do mundo. Eu falo isso porque eu sou taurino. Tem, tem de signo? Eu tenho. Eu tenho touro. Você tem touro? Tem. Então, você sabe que a gente gosta de comida, coisa boa, doce e bom. Me ajuda a abrir aqui? Porque você é minha convidada. Está me visitando hoje aqui em casa. E você vai escolher. Na verdade, são todos seus, tá? É? É verdade? Todos seus. Pode levar para casa. Estou muito feliz. O Buzi, gente. O Buzi é essa sobremesa aqui que você encontra nesse site. Você pode fazer o seu pedido. Você escolhe. Tem vários sabores incríveis. A gente vai abrir para mostrar para vocês. Está aparecendo aí o site. Você pode pedir. É do pessoal lá do Rei da Rua que você conhece. Cada quinzena está o Rei da Rua, os lanches. E a outra quinzena, o Buzi, que é a sobremesa. Gente, essa sobremesa é sensacional. Vamos abrir e parar de falar? Pelo amor de Deus. E o Buzi aqui mandou para a gente esses sabores. Chocolate com cocadinha. Ai, meu Deus. Esse aqui, pavê do chocolate. Esse é o casadinho. E esse, qual que é? Bombom de morango. Qual que você vai primeiro? Bombou de morango? Vamos mostrar a reação da Lê aqui? Olha isso, Rê. É. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha isso. Vai aproveitando aí, Lê. Porque o pessoal da internet mandaram algumas perguntas para a gente nas redes sociais, na TV. E eu vou fazer as perguntas para você agora, tá? Mas você vai comer primeiro. Eles mandam duas colheres aqui, mas é tudo para o meu convidado. E hoje é você. Então, agora que a Lê já provou o Buzi aqui e apaixonou, chegou a hora dela responder as perguntas enviadas para vocês nas nossas redes sociais. Tem algumas perguntinhas aqui do nosso Papo Reto. Lê, se você não fosse jogadora ou agora youtuber, o que você seria hoje? Hoje? Eu sempre sonhei em ter uma empresa. Sabe aquela empresa, assim, que você fica numa sala com ar-condicionado preto, assim, computador de blu? Uma executiva? Uma executiva. Eu seria uma executiva. Qual animal a Lê mais se identifica? Que animal você queria ser? Você falou, esse animal que é, parece comigo, tem personalidade. Ah, eu acho que é uma onça. O que você faz nas horas vagas? Nas horas vagas, jogo videogame. Tem algum país ou alguns países que você sonha em conhecer? Queria muito ir para Amsterdã. Sua cor preferida? Olha, o pessoal está pegando leve com a Lê aqui, viu? Eu estou amando. Minha cor preferida? Preto. Eu também sou o rei do preto. Você abriu meu armário, olha, estou de preto hoje. Não, de verdade, eu não consigo sair sem ser com preto. E o que não pode faltar no seu guarda-roupa? Uma peça, assim, que você falando, eu preciso ter, tenho várias. Combina comigo. Eu gosto muito de camiseta. Eu compro uma camiseta grande, tipo assim, GG, que eu faço como vestido. Isso aí é aquele look que eu vou para qualquer lugar? Com o que você mais gasta dinheiro? Comida. Um sonho de consumo? Sonho de consumo? Ter minha casa própria. Qual o estilo de música preferido que você mais ouve? Gosto muito de eletrônico. Sua comida preferida? Minha comida preferida? Vamos de arroz, feijão e... Arroz, feijão, uma picanha, assim, cebolada. Nossa, ó. Alguma novidade profissional que está vindo por aí que você pode já contar para a gente? Ó. Spoiler, bem rapidinho. Spoiler, bem rapidinho. Vem aí, semana que vem, o maior projeto da minha vida. Fique ligado nas redes sociais da Lei. É, nas minhas redes sociais, ó, Lei Esteves 8 no Instagram, o maior projeto da minha vida. Não posso nem falar que me arrepia. Ó, a gente estava trocando uma figurinha aí, quem sabe eu trago a Lei para o guest. Mas fica quietinho, é só um spoiler, rapidão. Lei, eu quero agradecer demais a sua visita aqui hoje, a sua participação no programa. Fiquei bem feliz, gente, em conhecer um pouquinho mais da história dessa menina, que eu já era fã. Agora eu fiquei mais fã ainda. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, espero estar aqui mais vezes com você, quem sabe, fazendo várias coisas. Traga o Júlio Cossielo, tá bom, nossos bastidores aí. E parabéns pelo programa, é um sucesso. Sucesso para você, fica com Deus e não sai daí que tem muito mais guest ainda hoje. Sucesso para você, fica com Deus e não sai daí que tem muito mais guest.